Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só por aí Ah, ajudou bastante, né, ô inútilzinho Vou ter que procurar eu mesmo, né Vamos ver o que é isso aqui Ei, nada mal, hein Isso pode ser útil O que ele achou? Ah, ferramentas usadas Aí você foi, cara soldado Aquilo foi uma ótima Aquilo foi uma ótima Procura Com aquele jogo de ferramentas Como aquela, você poderia construir Qualquer coisa, como de um Carrinho de flores A um robô de Shinra Nós deveríamos achar alguma madeira agora Alguma coisa robusta, mas ainda atrativa Ah, onde nós deveríamos achar madeira? Só por aí Ah, o mercado Próximo à loja O que? Ei, espera Lá ele foi O que ele disse? Alguma coisa sobre madeira por aí No mercado Da favela O mercado da favela Eu não lembro nada como aquilo Como não, cara? Vamos seguindo pra cá, pessoal Eu acho que isso aqui não vai demorar muito Eu não tenho me focado muito em fazer as partes De missões aleatórias Pode não estar sendo necessário Anunciamento pessoal Essa é uma notificação oficial De mudança de status Do seguinte pessoal Lazarus Diretor de soldado Morto em ação Holander Departamento de ciência Morto em ação Morto nada Tá bem vivo Fugiu? Shinra é essa mania De esconder as coisas, cara Shinra é muito perigosa Realmente O Zack nem sabe No que ele tá metido Certo Ele disse Perto da loja Tem algumas madeiras Madeira aqui Ei, nós podemos ser capazes De usar essa madeira Para o carrinho Pega O que você acha Que você está fazendo? Isso estava só por aqui Isso é seu? Isso não está aí Por aí Eu coloquei isso lá Quem é você? O que você quer? Bem Hum Um carrinho Para uma garota Chamada Arrit Entendo Eu sou um carpinteiro Vivendo aqui Nas favelas Do setor 7 Estou aqui No setor 5 Para comprar Alguns materiais Eu posso dar a você Alguma da minha madeira Verdade? Oh, aquilo seria ótimo Mas Mas Tem uma condição Eu estou construindo Um bar No setor 7 Nas favelas E eu quero que você venha A dar um nome Para isso Um nome Para o bar? Um nome Que daria Uma imagem Visual Para trabalhar Eu estou Estou trabalhando Meu cérebro Por algum tempo Mas eu não consigo Pensar em alguma coisa Para colocar Aquilo é fácil E agora? Ah Era Cara Se eu me lembro bem Do Final Fantasy 7 Era Seventy Reven Reven O sétimo céu Vou colocar Seventy Reven Um pedaço do paraíso No setor 7 Eu acho que era isso Seventy Reven Isso é simples E isso é um bom conceito Sim Eu posso imaginar isso Talvez Uma jovem garota Controlando o bar Aquilo parece bom Hein? Sim, sim Oh Que bicho pilantra Cara Ele está falando Entendam Está falando da tifa Cara Tu já imagina aquilo Sim, sim Com grandes seios E longas pernas Oh Só imaginando É Agora você está falando E dentro do bar Uma sala secreta Um esconderijo Subterrâneo Cara Ele está falando Do bar da tifa Do Final Fantasy 7 Cara Que massa Agora Aquilo é um É perfeito Para um bar De favela Isso faria Uma base Perfeita Para um grupo Anti-Shinra Eita Eu tipo Trabalho Para Shinras Soldado Em fato De qualquer jeito Eu gosto do nome Eu estou pegando Todos os tipos De visuais Obrigado Eu dou a você Alguma da minha madeira Com prometido Old Lamber Bom trabalho Cara soldado Você achou madeira Eu sabia Que isso estava Em algum lugar No mercado Mas eu não conseguia Me lembrar Exatamente onde Parece que nós Estamos chegando lá Vamos procurar Por pneus Onde nós podemos Achar pneus Pneus Rodas Carros Ah sim É claro Aquele carro Ei Não vá correndo Como aquilo Que carro Há um carro Em algum lugar Onde é que tem carro Aqui cara Não lembro E agora Para onde é que ele foi Beleza pessoal Aperentemente Nós temos que vir aqui Falar com esse cara Aqui ó O que você acha Esse monstro Aqui não faz você Todo contente Estou procurando Por partes Para construir um carrinho Então eu tenho Esse favor A pedir a você Por favor Entendo Então você está tentando Construir um carrinho De flores Para esta Garota Erot Me diga o que Meu bom homem Você pode ter esses Worn Tides Conseguimos os pneus Aqueles pneus Podem aguentar Velocidades Até De 140 milhas Por hora Eles são preciosos Para mim Mas Eu estou Lhe ajudando Em seu sucesso Beleza pessoal Conseguimos então Os pneus Oi cara grande Uou Você achou pneus Aquilo é ótimo Último As instruções Quer dizer Que saiba Como construir Um carrinho Sem instruções Certo Eu já Peguei um livro Com instruções Comigo O que você está Olhando Para mim Assim Eu não roubei Onde isso foi Oh não Eu não tenho Eu coloquei isso Na minha bolsa Porque eu sabia Que era importante Que tipo de De bolsa Ah Um 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 elmo De Do exército De Shinra Eu coloquei Isto Nas favelas Um Um elmo De Exército De Shinra Eu lembro de ver Um recentemente Ei Talvez você Acidentalmente Deixou isso cair Ei Ele já se foi Beleza pessoal Vamos seguindo aqui Como aqui não é um detonado Eu não estou me focando Muito em fazer As partes extras Dos games Até porque não tem necessidade Se você não quiser fazer Eu estou me focando mais Na história do jogo Que é muito rica Então eu vou voltar lá Lembrando que nós temos Que voltar agora Lá para a igreja Onde a gente viu Aquele elmo Pela primeira vez Bora seguir para lá Para ver o que Que acontece Beleza pessoal Estamos aqui Perto da igreja Vale pegar então Aquele elmo Que tem as instruções E vamos voltar Para fazer o carrinho Da Arity Possivelmente Vamos ter mais Uma cutscene Vamos ver isso aqui Poderia ser Esta máscara Que Que está carregando A bolsa Que a criança Estava falando Hum Há alguma coisa dentro Como construir um carrinho Ah é isso Aquele é minha Minha bolsa Então é Onde eu Derrubei a máscara Estou certo Que você achou E você colocou eles Numa coisa como aquela Porque Ninguém iria pensar Que haveria um tesouro Escondido dentro De uma máscara De exército De She-Ra Isso é chamado Isso é chamado De truques da estrada Cara grande Ok Nós temos tudo Nós Por que você não vai Onde a Arity fica Eu estou indo para casa O que? Você não está vindo comigo? É Certo Eu sei Melhor do que aquilo Eu deixo o resto com você Vamos fazer isso de novo Estou certo Que você vai achar mais coisas Se você procurar Por toda a Midgar Vejo você Beleza Aparentemente resolvemos Então essa quest Eu acho que eu vou ver A Arity Eu aposto que ela Está esperando por mim Beleza pessoal Vamos resolver então Essa quest Foi bem rápido Eu achei que ia ser Mais demorado Mas já resolvido isso Então vamos entrar aqui Possivelmente vamos ter Uma cutscene Está ali ela Vamos conversar com ela Cara Essa Buster's Word Está show de bola Ele vai olhar Para o cara Que está lá em cima Você entende O que eu estou dizendo Certo? Fique onde você está Um clone de Enjil Legal Não vou pisar nas flores Não fica nervosa Bem-vindo de volta Zack Parece que você conseguiu tudo Vamos começar a fazer O carrinho de flores Então Beleza pessoal Vamos ver então O que vai dar Que legal Cara É muito legal Ver essa história Está parecendo muito bom Os materiais estão Se encaixando Perfeitamente Não é muito O que eu esperava Realmente? Eu acho que é tudo É tudo sobre as flores Eu quero Uma mais bonita Não é tão difícil Uma pequena deseja Isso é tudo Eles são pequenos Mas você tem muitas Certo? Isso é Quer ouvir? Quanto você tem? Hmm 23? Escreve Para que eu não esqueça São novos desenvolvimentos O que? Agora Agora O que é? Estou se acostumando, meu amigo. Mulher e seus desejos, a coisa é feia, meu amigo. Você e eu, por isso. Roger isso. O que está errado? Bem, você sabe, eu pensei que você encontrou algo sobre essa outra coisa. Os operadores errados eram os que trazem a Lazarda. Também, eles tinham reportado um dispositivo estranho pod-like na área. É isso... os Hollanders? Provavelmente o mesmo dispositivo que foi roubado em Modeuheim. Quer dizer... Lazard, Hollander... E Genesis? Teremos que ir para ver eles. Vamos lá. Primeiro, vá para o pão de soldados. Nós vamos partir. Assim que você e o resto dos homens estão prontos para ir. Entendido. As nossas ordens são investigar o reator. Eles não mencionam nada de... Os antigos amigos. Dependendo do que acontece, eu posso abandonar Shinra. Até então, eu vou ficar lojal com o soldado. Caramba. Ninguém parece estar vindo. Ó, Isaac, eu vi que você está indo em uma nova missão com o Sephiroth. Eu também recebi novas ordens para inspecionar o reator Maquin Fort Condor. Parece que nós não vamos ver um outro por um bom tempo. É... Eu acho que isso é um adeus. Ei, por que a cara... A cara tão ruim? Você está tão triste em me ver ir? Eu tenho que estar longe de a Aerith. E aqui, eu amo você, cara. Ah, vamos botar isso aqui, né? Ah, certo. Você está apaixonado. Então, você vai esperar aqui até a hora de ir? Você ainda tem algum tempo, certo? Você deveria ir ver ela antes de você sair. Não se preocupe sobre isso. Eu explico tudo para a Sephiroth. Vamos ter a chance de ver a garotinha de novo. Vamos aqui no Breathing Room. Pegar o item que tiver aqui, né? A gente sempre tem que vir aqui dar uma olhada, né? Sprint Shoes. Eu nem estou me focando muito. Eu quero ver a história, cara. Eu quero reviver a história aqui do jogo. Eu não estou muito interessado em fazer tudo. Eu quero só ver a história com vocês aqui desse jogo que é espetacular, né, cara? Vamos lá para a entrada. Vamos ver a Aerith antes de acabar esse vídeo. Então, bora lá. Vou ver se vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer, vamos à mágica da edição. Beleza, pessoal. Estamos chegando aqui perto já da igreja onde a Aerith fica, né? Vamos dar adeus a ela antes de partirmos para uma nova missão, né? Vamos ver. Possivelmente vão ter mais uma cutscene aqui. Bora lá assistir juntos. Vamos lá. Nosso carrinho de flores. Ó, Zack. Você já acabou o seu trabalho? Na verdade, eu fui dado uma missão mais importante. Eu tenho que sair de Midgar por um tempo. Quando você voltará? Eu não sei. Ah, eu posso ligar pra você? É claro. E não se preocupe, o trabalho irá ser rápido. Eu estarei de volta rapidamente. Ei, vamos começar agora? Começar o quê? Começar a encher as favelas com flores. É realmente bonito. Eu gostei disso. Vocês acham que nós vamos vender um monte de flores? Ninguém está vindo. Ah, dá um pouco mais de tempo. Um monte de pessoas virão. Você vai ver. Hum, eu acho que é porque o carro não parece muito bonito. Ah, ela acaba com ele. Ah, um cliente. Eu acho que não é bem isso não, hein? É sim. Ei, quer comprar flores? 10 de Gil. Aquilo é uma oferta do dia. Você não vai ver um preço melhor em nenhum lugar. Eric, esse cliente irá comprar se você puder fazer por 5 Gil. Claro, aquele preço está bom. Não, nós temos que ser um pouco mais agressivos do que aquilo. Eu vou renegociar por 7 Gil. Mas... O cliente acabou de sair. Sinto muito, Eric. Por que você se sente muito? Eu estou tendo um ótimo tempo aqui com você. Porque você está comigo. Não se preocupe sobre Eris. Proteger o assunto é parte da responsabilidade. Que demais, cara. É show de bola, cara. Ah, você está de volta? Você está com sorte. Se free watch não está aqui ainda. Então o que você vai fazer? Você vai só esperar aqui? Eu não tenho nada a reclamar. Obrigado por tudo. Vamos acabar nossas... Nossas respectivas missões rapidamente e nos encontrar de novo em Midgar. Nós iremos fazer isso. Nós iremos nos encontrar de novo. Cloud. O que? Eu estou tendo um pouco de problema. Rorando o grupo. Estamos em uma急da. Vamos nos mover. Senhor. O que? Cloud? Seguindo de novo, hein? Tudo bem. Obrigado. Espere. Eu vou pegar todos. Show de bola, né, cara? Por favor, onde estamos indo? Nibelheim. É isso, então, pessoal. Terminamos mais um capítulo. Estamos nos encaminhando para as partes finais do jogo. Então aguardem por muitas coisas épicas. Pessoal, muito obrigado de verdade a todos que acompanharam o vídeo. Se possível, não esqueça de deixar seu gostei para apoiar. Se inscreva caso esteja novo por aqui. E ative as notificações. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Crisis Core Final Fantasy VII. Falou! E ative as notificações. 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 E ative as notificações.